Eita, cara louco velho, puta que pariu o bicho, cadê ele? Sai, sai, sai desse carro, filha da mãe E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinox Gameplays, tamo de volta no GTA V E hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente, beleza? Beleza pessoal, a gente vai andar um rolezão de moto aí Tamo aqui com o Mr. Franklin Já tá com a sua roupa, colocou um capacetinho, espero que ele coloque um top Aí, beleza, colocou ainda sem viseira, maravilha Ah não, tem viseira pra dizer aqui Mas bom, então a gente vai andar um role Vamos ver pra que lado a gente vai Ah, vamos dar um rolezinho aqui Vim aqui nessa cidadezinha, só um rolezinho mesmo de boa Marcar aqui, vamos ver se a gente vai pegar um pouco de rodovia É, beleza, o caminho que a gente vai pegar vai ser esse Pera aí pessoal, vou dar um corte aqui Bom pessoal, acabei mudando aqui os planos A gente vamos vir aqui, que eu tô querendo pintar a moto mesmo Então a gente vamos ir ali naquele lugar que tá pintando a moto Então a gente vai dar um rolezão pela rodovia Então vamos iniciar aqui A moto já tá andando bastante Esqueci de colocar o marcador de velocidade do lado Ela tá andando bem Abriu Vamos lá Então vamos ir até lá e Opa, passei no semáforo, já era Ó, ó atirante gira em Ixi, caramba, vai Vamos fia Oxe Minha viagem não tem muito tempo pra esperar o senhor não Bom, então nós vamos Ir até lá Vim tá o XJ aqui de outra cor Tem que ficar ligeiro, velho Que tem gente que desce do carro pra querer bater na gente Pessoal, também os cachorros tão latindo aqui um pouco Mas eu não vou cortar Que eu já cortei o vídeo aquela hora Então eu não vou ficar cortando o vídeo toda hora por causa de cachorro, não Eita caramba, velho Passei raspando ali naquele carro Maluco Sai, sai, sai Sai, sai Bora, pegar aqui, ó Ô, tiazinha, olha aí Ó, o carinha do carro foi embora, velho E não tinha liberado ainda pra ele, não Ficar ligeiro aqui, né Porque os caras podem querer Vim aqui até roubar a moto Ops, os caras não esperam não, velho Vê que tá Que tá limpo Os caras vão embora Ó, tem uns pessoalzinhos ali olhando pra gente Vamos ficar ligeiro E aí, pessoal Se vocês quiserem mais vídeos assim Só está comentando Que eu vou Tá colocando aí o O link na O Vou tá trazendo mais, quer dizer É, eu tava pensando em outra coisa Lembrando aí, pessoal Lembrando não, né Primeira vez que eu tô anunciando Que eu abri um canal em outra plataforma E lá vai tá saindo outros tipos de vídeo Pode sair vídeo de motovlog Assim como esse Esse daqui não vai Só não vai tá saindo lá Porque eu vou tá usando esse daqui Pra anunciar aí pra vocês, né Então, quer dizer Alguns vídeos vão sair lá naquele canal Ô Bora Vai ficar moscando Nossa Ah, pah, merda Ah, não quero música não Valeu Vamos aqui Abriu pra gente Ô, ô, ô Se liga, tio Vamos lá Tomando um pouquinho de cuidado Pra não levar um tibum Vamos esperar que agora A rodovê vai ser nossa, hein, velho Vou colocar aqui O marcador de velocidade Beleza E a hora Beleza Deixa eu só salvar isso daqui No trainer Deixa eu vir aqui, ó Cadê? Cadê o save? Nossa Já era Deixa aqui Depois eu salvo Vamos lá Acelerar um pouco O XJ Bora, 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 bora Não sei se ainda tem ronco Pra Pro ZEcos do GTA V Se tivesse Ficaria legal, hein Então, pessoal Como eu tava dizendo Eu vou tá Colocando Eita 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 Já da mãe Então eu vou tá colocando O link do canal Na descrição Do novo canal Na nova plataforma Vocês vão tá vendo É bem da hora É como se fosse O YouTube mesmo Só muda que lá Pra não ter um pouco Da frescura Que tem no YouTube, né Mas é bem da hora Vocês vão curtir Vou baixar aqui Aí, pessoal Se vocês quiserem mais vídeos Assim É só tá Comentando aí Com certeza eu vou trazer Nossa Que corredorzão louco ali Pode olhar pra trás Já tá de De cara No outro carro O XJ Tá quanto? 191, velho Andando bastante, hein Olha Olha o corredor, velho Olha O GTA V Não tem a mesma Estabilidade do GTA Saandra Eu tava modificando Eita Cara louco, velho Puta que pariu O bicho Cadê ele? Sai Sai, sai Desse carro Filha da mãe Vai, levanta Levanta Tira ele Tira, tira, tira Você é louco Você tá na Uma rodovia Você filha da puta Do caramba Você tá numa rodovia Você vai fazer isso? Seu louco Desmaiou, velho Desmaiou o cara Vai, vai, pega a moto Parece que a polícia Tá atrás da gente Vai, vai, vai Cai fora Ih, caramba Tem viatura aqui Aqui, os policiais De moto Nossa, atirou, velho Pegaram o XJ O cara é louco, velho Vocês viram o que ele fez? Não recomendo ninguém Tá saindo a porrada No trânsito Mas esse cara é louco Da cabeça, velho Opa Caramba, velho Que desviada louca Desviada louca Desviada no reflexo Esse cara Agora acabou virando um pinote, velho Da polícia aí, ó Vou com o modzinho de viaturas Americana, velho Esse cara Os policiais americanos aí Joga Joga pra cima, velho Fica ligeiro na hora que Que vê as viaturas Caramba, já estávamos chegando No nosso Local de destino E agora Fudeu tudo Putz, velho Para, para, para Cadê a moto? Cadê a moto? Cadê a moto, velho? Putz Perdi, 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 senhor Já era, velho Então, pessoal Nosso primeiro vídeo aí Acabamos sendo Levando uns tiros aí Da polícia Mas é isso aí, pessoal Espero que tenham curtido Se curtiu Não esquece de estar deixando Aquele like E estar se inscrevendo no canal Então é isso aí Valeu, falou Abraço Até o próximo vídeo E fui E aí E aí Obrigado.